Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês as melhores Almescências aqui do Nyo. A primeira delas que eu vou mostrar é o Gozuki, tá? O Gozuki é uma excelente Almescência, principalmente pelo seu alto dano de Ki nos inimigos, né? Quando pega nos pontos fracos, então, vixão ali, o bicho cai direto. Então utilizar o Gozuki em suas builds de combo, de corpo a corpo, sempre é muito interessante. Outra Almescência muito legal também é do Mizuki, né? Que ele tem essa espadada que ele dá de lado, assim, é bem forte isso aqui em alguns inimigos, tá? É muito bom também pra você derrotar vários inimigos ao mesmo tempo que estão juntos. Isso aqui pega numa área muito grande. Isso aqui dá stagger muito fácil em inimigos. Então você pode cancelar golpes de chefes muito poderosos fazendo essa Almescência, tá? Isso aqui é bem útil e dá um dano massivo dependendo da onde pega, sacou? Então é bem interessante sempre utilizar o Mizuki também. Eu gosto muito dele. Outra Almescência muito legal, pra mim, uma das melhores, com certeza, é a Almescência da Caixa. Que é essa Blade Blade que fica aí rodando, dando dano de fogo. Isso aqui dá um dano absurdo. Basicamente tem o maior DPS entre as Almescências, assim, em geral, que eu testei, tá? Se você souber de outra mais forte, pode me falar aí. Mas até o momento, a Caixa, ela é realmente uma das Almescências mais poderosas desse jogo. Que você pega na missão principal, você vai saber qual que é a Caixa quando você encontrar. E por último, uma Almescência que eu gosto bastante, que ela tem um bônus de dano no inimigo envenenado. Que é a Almescência da Yatsunokami. A Yatsunokami é essa cobra que você pega na terceira missão do jogo. É uma Almescência que, quando você tá jogando no primeiro NG, cara, isso aqui faz um estrago nos bosses e nos bichos. E te ajuda demais. Uma coisa que você pode fazer com ela, é você sempre utilizar ela em ambientes fechados, sabe? Quando você tá num corredorzinho ali. O que acontece? Quando você faz isso, ela dá os golpes mais rápidos e ataca mais vezes, né? O que é bem interessante pra você utilizar como Almescência. Se você souber uma Almescência aí nos comentários que você considera boa, que você acha que é muito apelona também, dá uma comentada aí que eu adoraria testar. Tamo junto, até a próxima. Valeu!